Há algum tempo eu falo que esse site tem o potencial para ser o melhor de downloads de modelos 3D. É o My Mini Factory e eu vou falar tudo sobre ele para você conhecer no detalhe. Vem junto! Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo, essa é a 3D Print Academy e nesse vídeo eu quero te mostrar em detalhes como funciona o My Mini Factory, o que na minha opinião está se tornando um dos melhores sites para downloads de modelos grátis ou pagos, são modelos de altíssima qualidade. E eu já quero saber de você, responde para mim aqui nos comentários, de qual site você baixa os seus arquivos 3D ou você mesmo modela? Conta para mim o que você faz, vamos conversar aqui nos comentários do vídeo. Antes de mostrar tudo sobre o My Mini Factory, já te peço se você acabou de chegar aqui, considere se inscrever, ativa as notificações, deixe um like para mostrar para a gente que você gosta desse tipo de conteúdo e agora vamos lá, My Mini Factory. Estamos aqui com o My Mini Factory aberto e a gente sabe que ele basicamente nasceu como um site de miniaturas de board games, mas ele foi expandindo. Eu quero mostrar a primeira aba, a primeira parte desse site que é o Explore, onde a gente tem aqui uma série de categorias muito bacanas. Eu abri algumas categorias para você dar uma olhadinha. Primeira categoria aqui de educação, a quantidade de arquivos para ensino, para educação é impressionante, são arquivos de altíssima qualidade. Eu abri aqui uma subcategoria na educação de biologia, então olha só os arquivos que a gente tem disponível aqui. Um apoio excelente aí para ensino fundamental, médio, universitário. Abri também física, para você ver aqui arquivos que ajudam a ensinar física na sala de aula, mais uma subcategoria história e bacana. Ele é dividido aqui, né? Jardim de infância, ensino elementar, middle school, high school, né? A curadoria de conteúdo para educação do My Mini Factory está espetacular. Outra categoria aqui, olha só, partes, né? Peças de reposição. Uma parte aqui só de máquinas de lavar e de secar, né? Obviamente americanas, mas dá para a gente usar e adaptar muita coisa. Peças só para fotografia, mais uma parte aqui, Toys & Games, uma série de Toys & Games e os board games, que é o, digamos, é o coração do My Mini Factory aqui também. Os Dex Toys aqui dentro dos board games, Mini Sinuka, tem o Angry Birds. Então essa aqui é uma das partes do My Mini Factory, que é o Explore. Então só aqui você tem uma série de peças gratuitas para você baixar e imprimir. Só essa parte já está valendo muito a pena do My Mini Factory. Outra área muito interessante do My Mini Factory é o Tribes. Eles fizeram uma seleção de artistas, de estúdios de modelagem mais conhecidos, mais profissionais e eles deixam páginas específicas para cada um desses modeladores profissionais ou estúdios, onde eles podem vender o trabalho deles. Basicamente aqui é muito focado em board games e você pode assinar a coleção desses modeladores aqui. Aqui, por exemplo, você por 10 dólares por mês, você tem disponível aí uma série de peças deste estúdio. Outro aqui, o Wargame Forge também, ele tem aqui 841 objetos diferentes para você comprar. Ou então você pode comprar as coleções também. Tabletop Terrain também é uma outra seleção de peças, né, feito por esses modeladores aqui. E olha esses caras, tem 203 subscribers, tem 203 pessoas que pagam pelo menos 8 dólares para esse estúdio e tem à disposição aí mensalmente, né, periodicamente os modelos. Todos esses caras trabalham, né, com assinaturas. É o Tribes e são modeladores e estúdios selecionados pelo My Mini Factory. Tem que passar por um processo de seleção para poder participar aqui do Tribes. E para a gente, né, que consome esse tipo de peça, principalmente para resina, é lindo. Eu achei também sensacional. Vale lembrar que para você imprimir qualquer modelo, não importa de qual site ou se você mesmo criou, modelou, enfim, você tem que ter o conhecimento técnico adequado. E a gente te entrega isso no curso online Impressão 3D Total. Somos mais de 2.500 alunos desde 2016, formando os melhores profissionais de impressão 3D do Brasil. A lista de espera para a próxima turma está aqui na descrição para você colocar teu nome, teu e-mail e já garantir tua vaga, porque as vagas se esgotam rapidamente. E quem é aluno tem desconto exclusivo para comprar impressoras e filamentos. Desconto muito bacana. Vem junto que você vai gostar do curso. Outra área super interessante, talvez aqui a gente tenha um grande filão, né, de arquivos pagos bons do My Mini Factory, é o Store, aqui nessa abinha aqui, você tem acesso a todos os arquivos pagos que todos os usuários do My Mini Factory oferecem. Não é só o Tribes, onde você tem aí usuários e estúdios selecionados. É diferente do Explore, onde você tem arquivos gratuitos na maioria, mas aqui você também encontra arquivos de excelente qualidade. Eu separei algumas coisas aqui, um tanque de guerra PT-76, deve ser algum tanque da Segunda Guerra, né, então a gente tem aqui alguns detalhes do modelo. Esse aqui custa 15 dólares. Uma peça, digamos, mais funcional, né, a gente tem aqui um gabinete para um Raspberry Pi. Arquivos realmente modelados com qualidade. Esse aqui custa 2,20, 2 dólares e 20, baratinho. E aqui, inclusive, coisas bem inusitadas, né, como esse body kit, né, um kit para você turbinar, né, para você tunar o seu kit de plastimodelismo. E eu tenho a impressão que aqui a qualidade dos arquivos é um pouco superior, né, a dos arquivos gratuitos, basicamente. O que tem que fazer é realmente garimpar. Então, no Store você também encontra muita coisa boa. E ainda não acabou. Eu tenho quatro partes do site, quatro sessões do site, para mostrar que são sessões de comunidade. Isso é uma coisa muito bacana no My Mini Factory. Eles realmente estão engajados em criar uma comunidade em torno de modelagem, de impressão 3D, principalmente de resina. Aqui, no caso, a gente tem as campanhas de crowdfunding, né, os financiamentos coletivos, que é um pouco diferente do Tribes. Lá você paga uma assinatura para o estúdio. Aqui você financia um projeto que vai ser desenvolvido. A gente tem aqui centenas de projetos de financiamento coletivo para você apoiar e receber os arquivos em troca. A gente tem aqui também o Community Stories. São os textos, são os posts de blog feitos pelos próprios contribuidores aqui, né, pelos próprios modeladores que participam da comunidade. Desde tutoriais aqui, por exemplo, até algumas coisas também bem inusitadas, né. Os gatinhos, provavelmente, né, do artista aqui, né, do modelador, interagindo com os modelos que ele criou. Então essa parte também é muito bacana. É onde realmente a comunidade participa ativamente. Mais uma parte aqui, as competições, os concursos. E tem concursos bacanas aqui. Olha só, onde você ganha impressoras, concursos patrocinados pela Luzbot, pela Tinkercad, Make Anything, o canal do Devin, que é muito bacana também, Anycube. Então você vê aqui todos os concursos. E para terminar aqui, é um serviço de assinatura do próprio My Mini Factory. Onde ele te entrega as resinas da marca, né, do site. E também, mensalmente, modelos para você imprimir com essas resinas. Super interessante. Por isso que eu te digo que o My Mini Factory é um site cada vez mais útil e completo para impressão 3D. E se você quer saber mais sobre impressão 3D, vou deixar mais vídeos aqui para você continuar maratonando a 3D Print Academy. e aprendendo mais através desta que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos, eu acabei de falar, a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por estar com a gente. Tchau!